Música Boa tarde meninos e meninas do programa Algumais, isso, 17 horas e alguma coisa, nós chegamos na sua casa, na sua telinha, pela TV Pampa Canal 4. É verdade, gente. Como é que foi o Natal, hein? E quero mandar um grande beijo a todas as pessoas da Serra que assistem o nosso programa, de toda a Serra Gaúcha. Passeei a semana passada em Caxias do Sul e tem um lado de Caxias que pega o sinal de Porto Alegre e outro lado pega o sinal de Gramado. E o pessoal que sintoniza na TV Pampa Canal 4, sinal de Porto Alegre, gosta muito do programa. Então um beijo muito especial a todos os amigos da Serra Gaúcha. Aqui, ó, tá lotadinho. Gramado, canela. Gente, logo mais está chegando com tudo hoje pra você. Tudo de verdade, gente. É, todo mundo que se esbaldou ontem, ontem foi um caos, né? Como é que foi ser o Natal? Me conta aí. Vamos fazer um pé de orelha. Tava bom o Natal, família reunida, tudo na paz de Deus. Tava, né? Tava muito bom. A gente fica muito feliz que as pessoas compartilharam, compartilham, não só no dia do Natal, esse momento de reflexão, um momento de chamar a família a volta, as pessoas que amamos. Isso é muito importante, gente. A reconciliação. Como o Natal é importante pra isso? Pra reconciliar as pessoas. É um momento muito especial. Não é um momento só de consumir, consumir e presentear e presentear. Mas também é um momento da gente se encontrar. Se encontrar com os familiares, se encontrar com as pessoas que a gente gosta, se encontrar consigo, né? Isso é muito importante, gente. Tô contigo e não abro. Obrigado, Padeiro. Fazia hora que o Padeiro tava estranhando. Ele tinha se manifestado ainda. Mas é verdade. Então o Natal foi muito especial. Agora me conta aí. O cunhado chato aquele, aquele que não vai embora. Que ainda quis levar os ossinhos do peru pro cachorro em casa. Verdade, Padeiro. Tem aquele que senta na mesa. Então o da bebida, aquele da bebedinha, da cervejinha, pra aquele que só vai embora. Ainda veio pro domingo pro churrasco, né? Pro churrasco e o que sobrou. Como é o come-sobrê, né? O sorobô. Pois é, muito. Tô rindo, Padeiro. Mas o sorobô é famoso. O sorobô é famoso. Tem todas as casas lá em casa. O sorobô é fundamental. Eu já levo a minha parte, né? O sorobô lá de casa, do outro dia. Mas valeu a pena, sim. Eu acho que vale muito a pena. Claro que a gente sabe que existem os abusos, né? Os abusos, não resta dúvida. Mas depois de abusos pra lá e abusos pra cá, o Natal foi maravilhoso mesmo. E a gente entra, o programa Ogo Mais entra no ritmo de final de ano agora, pra você. A gente vai dar as cores do ano hoje na NECA. Vamos dar dicas de final de ano, aí uma série de coisas. Sem falar ainda que tem espiritualidade respondendo o seu pedido de ajuda. É, o Ogo Mais não para de jeito nenhum. Vamos saber qual a previsão das cartiquinhas da NECA. Com a interpretação do Pedro Jochum. Me aguarde. E ainda hoje tem mais Fala Povo Diretamente das Ruas, aqui na TV, pra você. Hoje é dia de Bará. Bará que é dono das encruzilhadas, senhor dos caminhos. É verdade, gente. Aquele que movimenta tudo pra vida da gente. Nos dando um bom achar de abertura. Principalmente nas questões relacionadas a negócios. A objetivos que a gente quer cumprir na vida. Então tá aí a dica. Né, gente? Segunda-feira, dia de Bará. Sincretismo Santo Antônio. Verdade, gente. Dono da chave que abre. Tem gente que diz que fecha, mas eu acho que o Bará abre no meu conceito. Boa tarde, dona NECA. Boa tarde, Pedro. Como é que está, senhora? Tudo bem? Bem, bem. Gostou dessa música do Flávio Júnior? Ai, tá light, tá calmo. O programa hoje também é um light, pós-natal, né, NECA? É verdade. A gente bota essas músicas, a gente coloca aí pro padeiro pra vocês ouvirem. Porque as nossas amigas do programa mais gostam das músicas e acabam sugerindo, né, gente? E são eternos apaixonados, né? Ai, NECA, ninguém me fala em paixão, NECA, ninguém me fala, que o Natal foi tão bom, né? O Papai Noel foi tão bom comigo, gente, esse ano. O Papai Noel esse ano foi bom com muita gente. É verdade. Foi bom pra você também? Ai, maravilhoso. É? Maravilhoso. Quando tu me conta esse pé de orelha. Detalhes, detalhes. NECA, iniciando agora essa semana, a última semana do ano de 2011. Verdade, padeiro! A última! Todo mundo já tá olhando pra trás, olha, melhor, olhando não, mandando as coisinhas pra trás e se preocupando justamente com o que está chegando ao nosso caminho, à nossa vida, à proposta, propósitos. Pensa bem, gente. Vale a pena. Expectativa, vida. Eu quero que tu me diga uma coisa. Como é que vai ser essa expectativa no baralho pra agora, 2012? Hoje a carta não é do dia, assim. Hoje a carta, vamos dizer que ela vai ser do ano. O que o ano de 2012 nos guarda? Muita mudança durante o ano nós vamos ter favoravelmente pras pessoas que correrem atrás daqueles objetivos. Eu acho que vai ser um ano muito tranquilo, realmente. Um ano, claro, que vai ter suas confusões, ter seus problemas normais, como todo ano. Mas é um ano que todas as pessoas vão conseguir buscar as mudanças. E isso é válido. Principalmente quando a mudança é sempre favorável pra gente. Que bom, né, que bom. Deixa eu botar nas cartinhas pra dar uma ligeira interpretação. É, essa aí tá boa mesmo, né? Todo mundo na casa, com cavalinho, pronto pra viagem. Pra mim o navio simboliza... É o cavalo também, vai em direção ao porto, né, noito. Pronto pra viagem. Mas tira mais cartinhas que eu quero saber com relação ao primeiro trimestre do ano de 2012. Vamos ver. Porque... Ih, meu Deus, tô tofum. Já apareceu uma cobra, uma lagartixa e mais um matinho com uma coisa, sabe o quê? Verdade, Padreiro. Meus olhos não mentem. Eles simplesmente olham. Ah, gostaram, gente? Nada mais que isso. Me diz, Neca, o que que vai acontecer? O primeiro trimestre seria um de perdas, principalmente relacionado ao lado profissional. Ai, ai, ai. Então quem tem alguma... Quem vai matar o serviço agora no primeiro do ano não faça isso, porque segunda-feira é dia de São Pega. É, mais ou menos isso. Já se prepare pra nem voltar, então. Gente, pelo amor de Deus, aqueles que vão emendar o feriadão... E sempre tem, né? Sempre tem. Imagina, Natal vai ser... O Natal foi domingo. Primeiro do ano vai ser domingo, né, Luí? Domingo, segunda-feira... Será que vai ter o estendido aqui, né? Com certeza. Será? Muita gente faz isso. Então tá explicado essas cartas. Esse é um dos motivos, realmente. Porque é difícil o nosso Natal, final de ano, sábado, domingo. E agora pro Pedro, que vai estar bem belo no Rio de Janeiro, semana que vem, tá, gente? Mas a gente vai fazer um especial pra você, né? Um especial pra você lá direto no Rio de Janeiro. A gente vai mandar informações. Olha, um monte de coisa, gente. Tem muita coisa boa aí nos próximos dias. Vamos lá, tira pro Pedro Oxum, que ele vai estar lá. Ih, no escurinho. Já vi. No Rio de Janeiro, com as flores, gente. E olha, tudo de bom pra mim no Rio de Janeiro, no escurinho, com as beldades. Com as beldades, é... Acontece, padeiro. E aquele mar maravilhoso, de Canema, Leblon, Copacabana, a Barra. Tudo de bom, né? Estaria buscando... Pra mim nadar também, que a gente vai abrir o E-Boy, dia 31, sabe? Sim. As pessoas que fizeram o E-Boy, a limpeza especial no Rio de Janeiro, ainda tem tempo, tá, gente? Limpeza de final de ano, acabou. Acabou. Vou fazer o quê, né? Ai, Pedro... Vou fazer o quê, padeiro? Padeiro, se... Vou ter que trocar, vou ter que botar padeiro aí. O padeiro não tá dando certo aí, porque eu faço uma vozinha dessa e me... Que é um baita barbado lá. Ai, Pedro... Tá bom, tá bom. Tá bom, fazer o quê, né? Mas a moça da voz, tá? A moça da voz. A moça da voz, tá? Que é mais simpática que o padeiro, tá? Gente, a gente, o Ileide Oxum estará agora no dia 31, em plena Copacabana, com os fogos e tudo, abrindo o E-Boy 2012 do Ileide Oxum-Docô, tá? Então vai ser um momento muito especial, por isso que eu até pedi pra Neca ali pra saber, joga mais, eu quero saber o que vai acontecer com o Pedro após o dia 2. É, na verdade... Olha, reencontra os amigos, de novo o barquinho, vou passear mais. É, na verdade... E bem acompanhado, e bem acompanhado, né? Relaciona a carta anterior que saiu, que é buscando uma realização muito pensativa, focado dentro das coisas que ele está indo fazer lá, né? Dos seus objetivos. Sim, ele vai trabalhar, né? Sim, nem sempre, né? Nem em todos os momentos, a gente acaba juntando as férias e o trabalho sempre. Mas ele vai buscar essa viagem, realmente, muita tranquilidade e muito favorecimento. Tá, agora gostei, gostei. Agora deixa eu explorar a Neca mais um pouco. Hoje nem estou entrando nas cartinhas. Como é que vai ser meu 2012 no campo afetivo? Tudo isso, você, gente, que eu estou... Aí tem coisa! Vamos ver, vamos ver o que as cartas prometem. Tudo isso que a gente está fazendo aqui no programa, a Neca faz com você lá em casa. Joga, todos os consultores do Ilê de Oxum jogam. Olha aí, hein? Ih, meu Deus do céu! Rosca! Não. O que é isso? Está buscando a tua felicidade, mas muito dependente do caminho que tu vai seguir. E aquela senhora do meio lá, hein? Senhor do meio? Meu Deus! Tira de novo, não gostei dessas cartas. E o meio diz que tem que saber realmente o que deseja. Meu Deus do céu! Se não pode perder coisas que estão dentro da sua vida, que podem ser de crescimento. É? É. Então eu acho que são as opções da vida. São as opções da vida. Não, mas pera aí, te limpo isso aí de novo. Vamos jogar. Estou preocupado, Luiz. Já estou preocupado. Já estou preocupado. Será? Muito depende das opções que cada um faz, né? Às vezes a gente acaba optando por coisas erradas. Muitas vezes nós temos coisas boas na vida e não damos valor, hein? E aí tu quer porque quer aquela coisa ruim e muitas vezes, ó, só vai te queimar teu fio. Verdade, padeiro. Olha lá, viu? Tudo de bom, não é? É tudo de bom, realmente. Será que é a gabinha ali, aquela do lado? Olha, é a pessoa em quem está focada os seus pensamentos agora. Que bom, tudo de bom. Busca tranquilidade, mas... Vamos trabalhar? Vamos! Acabei de levar o Lui, né, gente? Pra variar, o Lui, eu vou me queixar pra mãe dele, ele não me deixa eu fazer as minhas coisas aqui no programa. Vamos dar uma trabalhadinha. Você quer participar do nosso quadro espiritualidade. Gostou da Neca jogando pra mim? Pois é, ela pode jogar pra você no 3320 1250. Mas você quer participar do quadro espiritualidade que vai começar agora? Acesse o site www.chum.com.br, bota o nosso site, Padeiro, por gentileza. O senhor Padeiro, acho que ele está emocionado lá com a música do Fábio Júnior, só pode. Feche aí, abre lá embaixo, abre lá embaixo, que horror, meu Deus do céu! Lá embaixo do site, gente, tá? Clica, preenche os dados e clica em enviar. Nesse momento o Leide Oxundoco está com a sua cartinha, está todo mundo pegando o meu pé aqui. Que horror, vocês não respeitam mais ninguém, né? Essa produção está um caos, né? Neca, vamos trabalhar? Olá, seu Pedro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, minha amiga. E a senhora, vai bem? Então tá, eu gostaria muito de saber se vou casar novamente. Isso aí está que nem eu, Neca. Está que nem eu. Pois estou viúva. Não, ainda não. Fala bobagem aqui, né, gente? Viúva há um ano e não quero ficar muito tempo sozinha. Obrigado, seu Pedro Jaci de Alvorada. Será que a dona Jaci vai se liberar? Na verdade, a dona Jaci já poderia estar liberada. Ah, mas o defunto já pega no pé dela. Pois então. Ela está marcando ali uma cruzinha, é o que já foi. Pois então, ela está com problemas espirituais que não estão deixando ela seguir o caminho dela. Mas que tem um amigo na volta até aí, né? Tem, aí é que está, mas enquanto ela não se liberar, ela não consegue buscar essa... Posso dar uma leve interpretação? Pode. Gente, a árvore, o cachorro e a cruz. A cruz já diz que é aquilo que tu carrega, né? A cruz, que não é fácil, muitas vezes até uma perturbação espiritual. Porque a gente sabe que todo cachorro anda em volta da árvore. Para fazer uma verdade para ele. Ele vai dar uma cheiradinha na árvore. Tem uns até mais passados, faz xixi na árvore. Mas a gente sabe que quando tem um cachorrinho na volta da árvore, significa que tem algum amigo ao seu redor. Então, dona Jaci, tudo de bom para a senhora, porque esse ano vai dar tudo certinho, dona Jaci. Miau! Verdade, esse gato. Essa gata, minha irmã. Gato sou eu, a gata é a quimia. Tá, vamos lá então, mais uma cartinha, só mais uma Lui, tá? O Lui, o terrível. Quero ver se ele vai continuar assim no próximo ano agora. Olá, senhor Pedro, minha vida anda muito atribulada. Não consigo me organizar. Parece que no fim do ano, tudo descompensou em cima da minha cabeça. Essa não fez a limpeza, né? Provavelmente, né? Então, depois te dou uma oportunidade. Esta correria toda vai passar? Ou é só uma amostra do que vai ser no meu próximo ano? Minha quase chará, Rafaela. Bom, né? Gente! Ah, Rafinha, agora me lembro dela. Olha só, o problema dela, realmente, tu tem tudo para 2012 ser um ano realmente de muita dificuldade, de muito... Olha o urso! De muita dificuldade, amiga. Então, assim, ó, dá uma ligada, procura, nos procura, porque o teu problema está sendo muito, muito espiritual. Ah, meu olho! Coisa muito trancando a tua vida e não vai deixar de seguir em frente. Não gostei daquele urso. É. Não gostei. Sabe o que é o urso, né, gente? Urçada. Literalmente. É verdade. E o poder que tem o urso é brincadeira. Já sei, Lu, o tempo esgotado. Eu sei, tá? Mas você que ainda não fez... O melhor, que não fez a limpeza de ano e acabou mesmo. Ainda tem uma oportunidade, gente, de entrar o ano com o corpo limpinho, bonitinho. Limpeza Especial. Liga lá para o Ilê. A gente prorrogou as datas, tá? Então, é uma maneira de você entrar com toda a corda. E, claro, uma boa hora para tirar as dúvidas com os consultores do Ilê de Oxundocô, o Norberto, a Isa, a Neca, para saber como vai ser o ano. Será que vai ser que nem o Pedro ali, que mostrou umas coisinhas boas? Nem tanto, não gostei muito, não. Mas eu ainda estou apostando nas coisas boas que a vida pode nos mostrar. E aí, gente, a vida quando nos mostra as coisas muito boas, da importância da gente se cuidar, é verdade, gente. A gente tem que pensar em melhorar em algumas coisas. De que maneira, hein? Gente, vou dar uma dica para vocês hoje. É alarmante o número de pessoas que sofrem com diabetes, o excesso de açúcar nos organismos. É verdade. Come horrores, né? Por ser um problema silencioso, que nos dá, não, melhor, não nos dá nada, sintomas alguns, claros, comuns, as pessoas se acomodam. Ah, não é nada. Não vai dar nada. Aí, complicações podem aparecer. Dores no corpo, má circulação ou até mesmo.